Por favor, alguém me dá um real, eu tô com muita fome, eu tô com frio. Moça, moça! Que foi? Me dá um real, por favor, eu tô com muita fome. Qual é o seu nome, menina? Luísa. Luísa, cadê seu pai e cadê sua mãe? Eles me abandonaram. Você vive sozinha na rua? Sim. Você pequenininha desse jeito, meu Deus. Eu acho que eu vou te levar pro conselho tutelar e pro orfanato, mas agora já tá de noite, já. Eu vou te levar lá pra minha casa, tá bom? Tá bom. Aí amanhã eu vou ver um lugar pra te deixar. Vem, meu carro tá estacionado ali, vem, me segue. Tá, titia. Gente, como pode uma menina tão pequena assim, desse jeito? Sozinha, assim, nessa escuridão. Sentou no carro? Sim, titia. Tá, eu vou te levar pra minha casa. Você vai comer, vou te dar comida. Vou colocar você pra tomar um banho, tá bom? Tá. Ó, essa daqui é a minha casa. Hum, casa bonita, tia. Obrigada, Luísa. De nada. Chegamos aqui em casa. Tá, vamos descer aqui do carro. Uhum. Então, Luísa, eu vou preparar alguma coisa pra você comer, mas eu ainda vou ter que fazer, porque não tem nada aqui em casa. Então eu vou colocar você pra tomar banho primeiro. Enquanto isso eu preparo alguma coisa aqui embaixo, tá bom? Vamos lá, vem, sobe aqui, olha. Aqui é o meu quarto, olha. E aqui, e aqui a gente tem o banheiro, tá bom? Hum, tá bom, tia. Aqui o banheiro, vem aqui, vem. Aí você pode tomar banho aqui, tá? Fica à vontade que eu vou estar lá embaixo fazendo alguma coisa pra você comer, tá bom? Agora está na hora. O que que foi isso? O que que aconteceu? Ah, não. Meu Deus. Ela roubou todo o meu dinheiro. Ah, não. Papai, papai. Oi. Olha quanto dinheiro, papai. Consegui fazer mais um gol. Caramba, minha filha, você é demais. Sensacional. Adoro você. Ha, ha, ha. Ai, que legal. Olha quanta grana. Ha, ha. Ai, minha casa. Minha casa tá tão bonita, limpa. Ai, eu amo a minha casa, minha piscina aqui dentro de casa do jeito que eu gosto. Ai, eu tenho tanto dinheiro, eu sou tão feliz. Eu tenho tudo que eu preciso nessa casa. Na verdade, só falta uma coisa. Um filho. Ai, eu queria tanto ter um filho. Eu tenho tanto dinheiro, eu não tenho um filho. Mas é um sonho que eu ainda vou realizar. Eu vou ter um filho, eu sei que eu vou. Filha, filha. Oi, papai. Ai, que bichinho bonitinho. Olha só. É, a gente precisa fazer aquele servicinho de novo. Ok, papai. Mas já acabou o dinheiro? Já acabou, filha. Aquele dinheiro foi pouco. A gente precisa de arrumar outra pessoa pra dar aquele golpe bonito de novo. Ok, papai. Ok. Ok. Ai, tomara que passe alguém bem rico aqui pra eu poder dar o golpe. Moça, moça. O que foi, menininha? Aconteceu alguma coisa? Pode me dar um real. Eu tô com muita fome. Qual é o seu nome? Luísa. Luísa, cadê o seu papai? Cadê sua mamãe, Luísa? Eles me abandonaram. Não acredito. Como que alguém faz isso com uma criança? Você tá sozinha na rua? Sim. Você não tem ninguém pra cuidar de você, Luísa? Aham. Ai, meu Deus do céu, Luísa. Luísa, eu acho que eu vou levar você lá pra minha casa, tá bom? Tá bom. Eu vou levar você pra tomar um banho e pra comer alguma coisa, tá? O meu nome é Esther. Pode me chamar de Tia Esther. Tá bom. Vem comigo, meu carro tá estacionado ali. Tá bom. Gente, tadinha de você. É uma criança tão bonitinha. Vamos lá? Vamos. Ah, eu vou cuidar de você, tá bom, Luísa? Você nunca mais vai sentir fome e frio, tá bom? Tá bom, Tia Esther. Olha, essa daqui é a minha casa. Sua casa é linda. Fica do lado da igreja, tá vendo? Aham, eu vi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a garagem. Vamos lá, deixa eu fechar aqui a garagem. Isso. Vamos entrar, Luísa. Pode entrar. Cuidado que aqui tem a piscina, tá? Logo que sai pela porta. Tá bom. Nossa, você é muito rica. É, digamos que eu sou um pouquinho. Olha só. Pode sentar aqui e comer alguma coisa, tá bom? Hum, eu posso comer essa maçã? Pode, pode comer a maçã. Hum, tá uma delícia essa maçã. Hum, que delícia. Ai, que bom que você gostou. Depois que você tomar um banho, a gente pode tomar um banho de piscina, se você quiser também. Hum, ok. Quer comer mais alguma coisa? Hum, não, não. Acho que eu já tô cheia. Então tá bom. Então vem aqui, eu vou te levar agora pra tomar um banho, tá bom? Tá bom, tia. Olha aqui. Aqui é o banheiro, tá? Hum, aqui, olha, Luísa. Aqui é o banheiro, olha. Tá bom, tia. Tá vendo? O banheiro bem grande. Você pode tomar o banho aqui no banheiro, tá? Tá bom. Eu já volto, tá bom? Tá bom, tia Esther. Chegou a hora. Sarinha Blocks Games, é pura emoção. Sarinha Blocks Games, é o canal da diversão. Sarinha Blocks Games, é pura emoção. Sarinha Blocks Games, é o canal da diversão. Sarinha Blocks Games.